Então, item de número 10, processo 48.500.4950.2012.41. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para alteração da convenção de comercialização de energia e homologação da estimativa dos custos administrativos, financeiros e tributários a serem incorridos pela CCE na gestão da liquidação financeira relativa às cotas de que trata o decreto 7.805 de 2012 para os anos de 2012 e 2013. Diretor relator, doutor André Pepitone. O decreto 7.805 de 2012 incumbiu a CCE de promover a liquidação financeira da contratação de cotas de garantia física de energia e de potência, de que trata a MP579 de 2012, cujos custos administrativos, financeiros e tributários deverão ser repassados para as concessionárias de geração signatárias dos contratos de cotas de garantia física, energia e de potência. Em face dessa nova atribuição da CCE, surge a necessidade de alterar a Convenção de Comercialização de Energia Elétrica, instituída por meio da Resolução Normativa 109, de modo a adequá-la ao comando regulamentar. No que se refere aos custos a serem repassados às concessionárias de geração no ano de 2013, por meio da Carta 3.309 de outubro de 2012, a CCE apresentou a estimativa do valor num total de R$ 8.680.000. E esse custo, senhores diretores, está segregado em dois conjuntos. Primeiro, trata-se do custo de implementação dos sistemas computacionais destinados a operacionalizar a liquidação financeira, associados ao desenvolvimento de sistemas computacionais e de suas respectivas certificações, a serem corridos entre novembro e dezembro de 2012 e ao longo de janeiro a março de 2013. E o segundo grupo diz respeito ao custo de operacionalização da liquidação financeira dos contratos de cotas durante o ano de 2013. As tabelas 1 e 2 apresentam a estimativa dos custos para os dois conjuntos. Então nós temos aqui o pleito da CCE, o custo de implementação a ser incorrido entre novembro de 2012 a março de 2013, que ele está dividido em pessoal próprio da CCE, alcançando R$ 2 milhões aproximadamente, serviço de consultoria ao custo de R$ 3.600.000 do sistema, alcançando R$ 1.650.000,00, e considerando os tributos, PIS e COFINS, num montante de 9,25%, alcançando R$ 754.000,00, o que totaliza R$ 8.152.000,00. E no que diz respeito ao custo de operacionalização, as atividades estão discretizadas em pessoal próprio da CCE, ao custo de R$ 145.000,00, e esse R$ 145.000,00 é composto por um total de 1.524 homem-horas, sendo pago R$ 95,64,00 o homem-hora. Temos também a contratação de serviços jurídicos, a contingência para assuntos regulatórios, e também a parte dos tributos, o que alcança o total de R$ 527.980,00. A nota técnica, número 110 da CEM, apresentou a análise das estimativas da CCE e propôs o estabelecimento de normativo com os seguintes objetivos. Primeiro, alterar a Convenção de Comercialização de Energia Elétrica, de acordo com a nova incumbência da Câmara, determinar a CCE o envio anual de estimativas de custo para os anos subsequentes e relatórios periódicos de demonstrativos de gastos efetivos e aprovar os valores de custos ora apresentados, ressalvados às análises das notas técnicas e definir os valores mensais de ressarcimento pelos geradores para o ano de 2013. É o relatório. Procuradoria. Essa é mais uma daquelas medidas decorrentes da MP 579 e do Decreto 7805, que demandam regulação por parte da ANEL. A competência da ANEL para disciplinar a Convenção de Mercado está no artigo 3º, inciso 14, da Lei 9427, precedida de audiência pública, por força do artigo 4º, parágrafo 3º, também da Lei 9427, está em condições, portanto, de ser apreciada pela diretoria. Para que a CCE possa realizar a atividade de contabilização e liquidação financeira relativa às cotas de que trata o Decreto 7805, de 2012, é necessário alterar a Convenção de Comercialização de Energia Elétrica. A nota técnica 110, da CEM, propõe alterar os artigos 2º, 24, 32 e 36, além de incluir o subtítulo da liquidação financeira relativa às cotas de que trata o Decreto 7805, de 2012, e o artigo 54L na Convenção de Comercialização de Energia Elétrica. Além disso, os custos administrativos financeiros e tributários da CCE, para realizar essa nova atribuição, ao serem repassadas as concessionárias de geração signatárias do regime de cotas, passam também a compor suas respectivas tarifas, que, por sua vez, são pagas pelas distribuidoras cotistas. Por consequência, tais custos devem também ser considerados nas tarifas de energia elétrica dos consumidores finais de energia elétrica das distribuidoras. Desse modo, previamente à realização dos gastos efetivos, faz-se necessário que a CCE apresente ao ANEL as estimativas de custo que incorrerá para efetuar a contabilização e liquidação relativa às costas para fim de aprovação da agência. Nesse sentido, de modo similar ao tratamento que é efetuado pela CCE para a gestão da energia de reserva, estabelecido no artigo 22 da Resolução 337, de 2008, propõe-se que seja enviado ao ANEL, até o último dia do mês de outubro de cada ano, a estimativa dos custos administrativos, financeiros e tributários a serem corridos pela Câmara para os dois anos subsequentes, sempre uma janela de dois anos à frente, sendo a estimativa para o primeiro ano subsequente ser submetida à aprovação da agência, enquanto que a estimativa para o segundo ano será utilizada como referência para o reajuste ou revisão das tarifas das concessionárias. Adicionalmente, com o fim de prover ANEL de meios para fiscalizar a aplicação dos recursos e verificar se foi buscado de fato eficiência na contratação e na gestão, a CCE deverá enviar trimestralmente o demonstrativo de gastos efetivos para efetuar a contabilização e liquidação relativa às cotas, As eventuais diferenças, positivas ou negativas, entre os valores previstos e os realizados serão incluídas na aprovação dos custos para o ano subsequente. Devido à exiguidade do prazo dentre a edição do Decreto 7.805 de 2012, frente à necessidade de aprovação dos custos que serão incorridos pela CCE ainda nos últimos meses de 2012 para o desenvolvimento e implementação dos sistemas que permitam realizar a contabilização e a liquidação no início do ano de 2013, mesmo sem a existência do normativo, a CCE encaminhou, em meados de outubro, por estimativa de custos para fins de aprovação da agência. Assim, procedeu à análise, item a item, dos custos apresentados e concluiu pela necessidade de redução de algumas das estimativas ou por consideradas excessivas quando comparadas com custos de gestão da energia de reserva já homologados pela ANEL ou por considerar desnecessários prever tais custos nesse momento. A tabela 3 apresenta o comparativo dos valores apresentados pela CCE e os valores considerados razoáveis em decorrência da análise. Então nós passamos aqui item a item, sendo que a estimativa da CCE para o desempenho da atividade é de R$ 8.680.000,00 aproximadamente, e após as glosas motivadas da 100, alcança-se o montante de R$ 7.804.000,00, ou seja, uma diferença menor de R$ 8.776.000,00. Verifica-se diferença entre os valores, tendo a 100 concluído pela redução de aproximadamente 10% dos valores propostos pela CCE. Adicionalmente, a CCE propõe que, tendo em vista o cronograma de implementação do regime de cotas estabelecido no decreto, os ressarcimentos da CCE pelos concessionários de geração signatários do regime de cotas sejam efetuados por meio de lançamento dos valores como débito dos concessionários de geração da contabilização relativa às cotas de cada mês. Finalmente, a despeito do prazo exíguo para as alterações e aprovação aqui relatadas, sejam efetivadas uma vez que, já neste mês de novembro, a CCE deverá iniciar seus trabalhos visando desenvolver e implantar os sistemas para que possa exercer sua nova atribuição, considerando ainda que a afetação de direito econômico faz-se necessária a submissão do ato ao rito de audiência pública antes de sua aprovação final por este colegiado. E, devido a essa motivação aqui, o encaminhamento será para uma audiência pública em prazo inferior a 30 dias. A partir de tal análise e das considerações apresentadas no processo 48.500.004950.2012, dígito 41, voto pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental no período de 14 a 26 de novembro de 2012, portanto começando amanhã, visando proporcionar condições para a contribuição da sociedade ao aperfeiçoamento do ato normativo, conforme minuto anexa, que altera a convenção de comercialização da CCE, de modo a incluir as atribuições de que trata os incisos 11º do art. 2º do Decreto 5.177 de 2004, incluído pelo Decreto 7.805 de 2012, aprova a previsão de custos administrativos, financeiros e tributários a serem incorridos pela CCE no período de novembro de 2012 a dezembro de 2013, para efetuar a implantação e operacionalização da contabilização e liquidação relativa às cotas, estabelece os valores a serem ressarcidos mensalmente pelos geradores da CCE no ano de 2013, estabelece a CCE o envio até o último dia do mês de outubro de cada ano, a previsão dos custos administrativos, financeiros e tributários a serem incorridos nos dois anos subsequentes, e, por fim, estabelece a CCE o envio com periodicidade trimestral para fins de fiscalização da agência, demonstrativo dos gastos efetivamente realizados para proceder à contabilização e liquidação relativa às cotas, incluindo demonstração de que as contratações e os trabalhos desenvolvidos foram efetuados de modo eficiente e buscando menor custo. É o voto. Aqui em discussão, eu achei, cara, esse negócio é bem para a audiência pública, tem tempo de discutir, não sei se tem esse tanto de gente aí para fazer esse coisinal, que eu estou vendo aqui que 23 mil ou mil horas aí, isso dá mais ou menos 144 pessoas, que é 54 ou mil horas aí, quer dizer, uma pessoa trabalhando o mês inteiro, o período cheio, se fosse trabalhar isso num ano inteiro, isso é 12 pessoas full time, mas não pode ser que vai ter que ser feito aí nos três meses aí de desenvolvimento, três meses? Então, quanto isso aqui? Então, dividido isso aqui por quatro. Por quatro, 36 pessoas, full time isso aí, é isso mesmo. Não sei se, de constar na medida provisória, se a CCE pensou bem quando pediu isso para a Anel. Pelo valor, quando é que dá o total? Três milhões e pouco? Não, Edvaldo, oito milhões é o pleito, nós estamos aprovando sete milhões e pouco. Sim, mas esse é para implantar, né? E depois o outro que vai ficar, o outro vai ser o custo mais operacional, está mais em cima do outro, né? O operacional é 527 mil, a implantação, oito milhões. Como agora vai para a tarifa, então a Anel tem que todo ano fiscalizar, olhar e tal. Eu preferiria pagar e ficar fora disso do que entrar nessa seara. Mas se vai ficar, depois vai ficar igual ao INS. Eu não perderia para a Anel. Mas eles pediram... Como é que é o negócio? Você feria como? O INS hoje, a gente só tem que aprová-lo. Você fala dessa seara fazer como? Ela já inclui no custo dela? Como cota. É, aí pede para cá, vai gerar custo para a Anel, vai gerar aquele trabalho de maneira. Se eu tirar de uma distância pública, é possível isso? Então, em custo de implantação, dava assim, um jeito de uns 500 e poucos mil, que agora está aí. Pode pagar isso e... Se não tivesse um decreto? Aí rachava, porque os consumidores não tem nada de política. Não, os cotistas, não é? É, sim, mas é rachava, o consumidor iria, não tem nada para que a sociedade. Não, eu se fosse administrador da CCR. Você está falando que o decreto restringe o público pagante aos geradores cotistas. É por isso que não temos dificuldade de implantar de outra forma. Bom, a matéria está indo para a audiência pública, é bom que promova aí a... Exatamente, porque tem que discutir. Ok, em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O diretor decidiu para abertura de urgência pública, o intercâmbio documental entre 14 e 26 de novembro de 2012, proporcionar condições para contribuição à sociedade e aperfeiçoamento do ato normativo, conforme o Tanex, que altera a convenção de comercialização, de modo incluído as distribuições de que trata o inciso 11 do artigo 2º, do decreto 2º, de 177, de 2004, incluído pelo decreto 7.806, de 2012. A própria visão de custos administrativos financeiros e tributários a ser incurrido pelo CCE no período de novembro de 2002 a dezembro de 2013, para efetuar a implantação, impersonação, contabilização e liquidação relativa às cotas. E os outros itens aí colocados no voto do relator. E os outros itens aí colocaram no voto do relator.